Eu adoro a canjiquinha da minha avó, só que dava trabalhando nada pra fazer. Tinha que descascar o milho, ralar, peneirar, levar até o fogão, esperar ferver, mexer. Ufa! Ainda bem que a canjiquinha da Sambraz deixou tudo mais fácil e fica uma delícia igual a da vovó. E agora ela tem tempo pra fazer o que sempre quis. Canjiquinha Sambraz. O verdadeiro sabor do milho verde. Também em 400 gramas. E agora ela tem tempo pra fazer o que sempre quis.